Presidente da Conferência Episcopal Timorense, atual Bispo de César Maliana, Don Norberto do Amaral, apelou-lhe a liderança nacional de Sira, que houve a 5ª visita ao líder nacional, que irá à Sanana Guzmão e à residência Episcopal Maliana. Don Norberto explica a liderança de Sira, que irá com o seu retalho de dia, que irá com a carta pastoral e não irá com a Constituição. Também a Constituição, que irá com a Bíblia, que irá com o Leno, o Jajaloc e o Timor-Leste. O Jajaloc e o Jajaloc e o Timor-Leste. O Jajaloc e o Jajaloc e o Jajaloc e o Timor-Leste. Don Norberto, deputado de Sira, que o Jajaloc e o Jajaloc e o Jajaloc e o Jajaloc, resulta a mesa do Parlamento Nacional de Bacu Fila. �oiramos, Eu sou desculpa, quando precisamos de acusar, não precisamos de acusar, não precisamos de acusar.